Música 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 Mudou a facecam? Ah, eu estou mexendo aqui Mas ainda estou arrumando Música 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 É um rato É um rato Música Estou fazendo live agora Oh, vocês estão me ouvindo? Eu estou, mano Eu caí em fundo, pensei que vocês caíram comigo Vai morrer aqui Olha só ela está linda, mano Nós jogando, velho Eu ganhei uma atrás da outra Você viu, mano? Música Mano, vocês estão me ouvindo normal É normal né? É normal mesmo. É normal? Sim. Ah, tá normal. Tá. Ó, eu vou tentar matar todo mundo. Ô galera, essa é minha última, tá? Por quê? Eu vou tentar matar todo mundo. Ó, matei. Ó, matei. Peraí. Ah, tô sendo que esse eu faço e eu ia te dar. Eu quero jogar aí. Alô, comi o que? Ah, você é melhor que ela me deu, né? Fica um monte de terra. Encara comigo! Mais um, meu irmão. Matei. Ó, vai lá. Tem uma batman aqui. Nossa, quem roubou o meu tiro? Agora tem uma batman aqui. Matei um ali atrás ali. Nossa! Sacou. Ó, cadê ali ó, cadê ali? Matei um batman aqui ó. Mano, eu tenho um batman aqui ó. Mano, eu tenho um batman aqui ó. Tem uma batman aqui ó. Mano, eu tenho um batman aqui ó. Mas ele tem um batman aqui ó. Nem. Metei um batman aqui. Galera, eu limpei esse dedo aqui Mano, meu palinho tá cortando Olha, irmão, olha Matou? Calma aí Eu limpei esse dedo aqui, velho Como é que eu faço? Henrique? Para, tem mais cara, tem mais cara, calma Ele tá com vergonha Tem mais cara aqui, pode ir, pode ir Tô chegando, tô tentando Tá aqui em cima, tá aqui em cima Pra onde tu bota? Tá aqui em cima, tá aqui em cima Não tem nem chegar aí, galera Tá muito longe Tá em cima de nós Tá na vida Tá aqui em cima de nós Tá aqui em cima de nós Quer dizer, tu ganha um ponto 100 pontos do ganho Cada que tu fazer Aí esses pontos aí Tu dá pra conquistar Ô, o gift card é quantos pontos? Ah, uns 250 mil pontos Mil? Mil? É, é fácil, tipo, chegar Porque, tipo, é... É, cada quilo 100 E vitória 250 Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Fui o Flake, você achou? Não, você não assiste Flake Matei Não gosto muito dele Caralho, ele tem que tomar uma cidade aqui Ô, Henrique assiste Ô, fizemos 10 kills já, velho Ah, mano, eu tô com 3 kills aqui Eu também, tô só com 3 Eu também tô 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 com 3 Eu tô com 3 Boa Ô, time Ô, time Vocês acham que é mais legal com o Chroma aqui? Ah, aqui tem um cara aqui, ó Opa, tô indo É Tem um cara comigo também, mas tá de boa Ai Ai, cara Nossa, 20 e 10 Nossa, 20 e 10 Tô com mais nem que pra mim, né? Tô com mais nem que pra mim, né? Tô com mais nem que pra mim, né? Tô com mais nem que pra mim Tô com mais Tô com mais Era só um? Era só um? Era Tá de boa Cadê? Tem cara lá, ó Só lá cá Lá Tá vindo lá? Tem cara aqui, tem cara aqui Não, achei de 10 Matei Tem tudo aí? Matei, matei Tem cara aqui atrás de mim Tem cara comigo Matei aqui Sniper? 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 Eu tenho, eu tenho Eu tenho Vem aqui, vem aqui Tô com 4 Não vou ser não, hein? Não vou ser não, hein? Pode passar, vou esperar vocês Eu tô pegando bala, eu vou pegar bala Sniper Põe Rick aqui Põe Rick aqui Me atingou, amigo Troca Vai dar o Rick Vai dar o Rick Ah mano, o cara não me deixa Vai dar Pô, né? Fei 12 kills já, hein? Dá pra postar no YouTube se não é ganhar, hein? Opa Meu, comigo Tem gente que enche da skin do robô Ixi, tá aliado, eu tô desviado, viu? Ah, tem um! Vai ter o Lucas Play 2010 Tudo aí? Nossa, Mendes! Nossa, Mendes! Ah, mano, tô desviado Nossa Tá aliado, já eu achei um Tudo é um Ah, não tem isso Tá aliado, tá aliado, tá aliado Tá ali? Acho que é muito ruim Ele me deu Ele me deu Ele me deu Ele me deu Boa, mano Oh, tem um Não dá Não dá Eu não consigo Ah! Boa, mano Carguei! Nossa, boa, velho Nossa, chegamos fino agora Galera Tô roubando do seu Galera Galera Galera, vocês precisarem Só falar, hein? Embala de qualquer coisa, hein? Eu vou dar aqui Tá Tô de base, né? De sniper não, de pop Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara? Tem Tem Tô me dando, não sei de onde Não sei de onde Ali, achei Marca aí, marca aí Amei, velho Socorro, galera Não sei de onde Teste Teste Um Teste 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 Oh, tá aí meu amigo, ó. Tá aí, meu amigo. Mano, eu dei 105 na cara dele aqui, ó. Tá aí, mano, eu não quero que eu matei aqui. Matei. Pô. Tá aí, vou pra mim esse Batman. Boa. Matei. Matei outro. Vem me curar. Vem me curar antes que eu ia. Entendi. Me anima. Peraí. Ô Henrique, ô Henrique, ô Henrique. Caramba, feio. Ai, cadê, cadê? Só o Henrique lá com o Soganavan. Ô cara. Jogamos fino, hein. Fica aqui, tô aqui, peraí, fica aqui. É que eu tô terminando aqui de erguer ele. Matei cinco. É, bate, é, bate. É, bate, é, bate. Porra, mano. Vai, que vai. Cuidado, 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 cuidado. Dei 105 na um lava, se é louco. Vai que eu, vai que eu coisa aqui. Se eu tiver dois e ele dá uma coisa aqui. Eu não tô com só dois não. Tem mina aqui, ó. Tem mina aqui, ó. Tem mina aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Não, velho. Não, velho, porque eu não tô ficando aqui. Onde é? Tô aqui, André. Tá tão, vai, esse tempo. Não, mas que ele, mas que ele fica ali, ó. Aqui, mano. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Tem gente aí. Boa. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, galera. Comigo. Calma os caras, calma os caras, relaxa. Boa. Nossa, o que eu tenho aqui, parça? Nossa. Cura o Henrique, cura o Henrique, cura o Henrique, cura esse. Tem que te fuar aqui em algum lugar? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Então dá um, dá um, dá um, dá um. Eu dropei dois. Isso, isso. Ó, eu dropei dois. Meis, tem aqui, ó. Divide, divide aqui, ó. Divide aqui, ó. Vai, vai, vai. Ó, tem cara lá. Relaxa. A cobertura pra nós. A cobertura pra nós. O cara lá. 27, o tio, 27. Alguém, alguém, alguém. Alguém, alguém. Alguém, alguém. Alguém os caras ali, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara na direita. Quase tomei. Cuidado. Falando. 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 Nossa, tomei, tomei, tomei. Ups. Nossa, mata. Vamos virar. Vamos virar. Vamos virar, vamos virar. Só o jeito. Ó ele ficar lá, ó. Ele tá bem ali, nós. Aczeichuei. Eitão fugindo lá. ушкиiro lá. Eita vida. Tem cara, tem cara na direita. Tô ligado, tô ligado. Mandei bazuca lá. Nós moramos, ambulance. O cara me uiu Nossa, eu matei Matei de queda Tira de queda Olha um cara de queda Não sei da onde Deixa ele aqui Peraí, to me rilando Nossa, to miadão Tira daqui, ó Matei um Tira de queda no meu inimigo, tudo bem Matei? Tira de queda Tira de queda Matei, matei Boa Mano, nós fiz 27 kills, boa Preciso de vida, preciso de vida Boa, eu to com 12 kills Riki, Riki, Riki Tô com 4 Ata dura 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 Cuidado, cuidado Cuidado, mente Cuidado, mente O cara chegou, é nosso Rápido, é Tomei na encalada Rasguei, rasguei, rasguei Mano, ele respira, puxa Material, só material Tomou muito Tomou muito O cara aqui Vem Pra tentar escomer Não 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 Boa, fei Nossa, rasguei um aqui O kit, kit eu quero O kit, kit eu quero O que me kill nessa merda? Boa, fei Boa É Alguém tá precisando de alguma coisa aí? Eu tenho enxudinho, tem uns por assim Ó Tem cara aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui comigo Tem 2 aqui ó Tem 2, cuidado, cuidado Matei 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 Coelho de cima Caralho, caralho, caralho Matei Boa Mas é de mini, é preciso de mini Eu só tenho... Ó, marquei o ai Ó, ó Eu tenho aqui ó Tem mini aqui Peguei esse mini aqui Eu quero Eu vou deixar aqui o mini aqui ó Posso desistir, calma Ó, deixou o mini aqui ó Desistiu Desistiu Ah Os caras aqui, os caras aqui Calando, quebra Carigado? Mano Heróis, heróis Eu tenho aqui, vou matar ele Ah, ganhamos Boa Desistiu, desistiu Caralho, jogamos fino, feio GG, parceiro, desistiu Desistiu, fino, mano Desistiu, desistiu, jogamos muito Boa, feio Quantas skills, quantas skills Quanto skills você fez? Eu fiz 16 Eu fiz 7 Nossa, eu ganho muito, parceiro Quase 14, eu fiz 14 Boa, feio Quase, eu bati Jogamos, jogamos fino, hein Eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz Curtei geral Boa, feio Redbugs Primeira partida, hein Posso te passar na hora, então Muito bem Easy, go Easy, go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go